Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Não vai mudar nada E hoje não vai ter gameplay Ah não, de novo não Porque eu quero trazer três assuntinhos que são bem legais e importantes Pra você curtir nessa sexta-feira, iniciando aí o final de semana Vida de Gabo Então vem com a gente nessa espécie de vlog informativo Tem mais desse conteúdo aqui no canal, fica por dentro Aplausos São três deles O primeiro é o relançamento de Terra Online Agora num servidor pra comunidade galera O Nova RPG é o nome do servidor que vai alocar essa nova experiência de Terra Online E se tu não conhece esse super game Eu te antecipo que é um ótimo MMORPG de action Considerado por muitos, inclusive por mim O melhor RPG action de todos os tempos A opinião é aquela coisa, cada um tem a sua Mas eu convido você e eu espero que você se divirta nessa nova etapa do Terra Online Você sabia aí que é um jogador da Terra antigo Que conhece as classes? Eles rebalancearam as classes E isso também dá uma percepção diferente da gameplay em si A comunidade e os desenvolvedores estão mais próximos O que era um problema lá com a nossa InMass Você que é, já jogou Terra Online Curte esse tipo de conteúdo Lembra dos problemas que a gente sempre tem Com os desenvolvedores e sua comunidade É verdade O jogo é um MMORPG action, como eu já disse, em inglês Mas tem tradução pra você que não quer perder nenhum detalhe E que não manja tanto assim do inglês Vale bastante a pena a gente testar esse novo servidor Eu vou trazer conteúdo desse novo Terra Online aqui no canal E as principais classes e novidades dessa nova fase do game Ele foi encerrado, se eu não me engano, lá em 2016, tá galera? Os servidores oficiais acabaram porque a desenvolvedora, né? Não achou que tava pouco player, não conseguiu se organizar Não tava tão lucrativo assim E esse servidor feito pela comunidade Eu creio que vai ser bem legal Principalmente pros novos jogadores e entusiastas do antigo game Aí você me pergunta Centurião, será que esse player vai... Essa gameplay vai dar 300 mil jogadores lá no Terra Online? Possivelmente não E você vai ter que ter paciência em relação a isso O Terra Online é um jogo mais de nicho A galera que gosta do action, que curte esse tipo de game É um jogo da antiga geração Com problemas da antiga geração Então você vai ter que ter paciência em número de jogadores Mas eu aposto que você vai conseguir se divertir algumas horas Jogando Terra Online Servidor da nova RPG aqui na descrição deste vídeo Pra você curtir, conferir lá e ver com seus próprios olhos As novidades que Terra Online tem pra oferecer Dito isso, vamos pra nossa segunda pauta aqui desse vídeo Tá relacionado a Ark Survival Ascensão Que tem causado aí, estremecido a sua grande comunidade de Ark Porque tem muita gente comparando, né? A Ark Ascensão, será que é melhor? O Evolved é melhor? Por que que Ark Ascensão não deu tão certo? Tá com uma média de 13 mil jogadores Só enquanto o nosso Evolved tá lá com seus 20, 25 mil jogadores Ativos mesmo sem servidores oficiais Qual é que é a minha opinião, galera? Eu joguei basicamente 15 mil horas de Ark Evolved lá, né? Com esse todo o conteúdo possível e disponível no jogo E não quis jogar Ascensão Isso quer dizer que Ascensão é um game ruim? É um jogo ruim? Não, Ark Ascensão é Ark, mesma trajetória, a mesma história Basicamente as mesmas plays De uma forma gráfica um pouco diferente, né? Melhorada, Engine 5, que eles tanto prometeram Que ia corrigir coisas importantes dentro do desenvolvimento e desempenho do game E chegou não com toda essa pompa assim Não! Eu não joguei porque eu não tenho PC pra jogar Ark Ascensão Bom, eu tenho a 63.060 Ti aqui e ela não tancou o jogo Não conseguia lá manter os seus 30 frames Agora vai! Oh, meu Deus! Eu vou considerar esse um jogo ruim? Não, é um jogo que tem problema de desempenho Assim como o Ark Evolved tinha O jogo tá nos seus 200 reais E aí que tá o problema, galera? É caro, é caro pra cacete esse game Ascensão Nessa nova fase do Ark Eu esperava jogar já Ark 2 Mas Ark 2 vai ser, eu espero, um Souls-like aí, né? Aquela galera que curte outros jogos De uma determinada gameplay diferente aí Do nosso tradicional jogo de sobrevivência Então não foi o que a gente esperava Mas Ark Ascensão eu acho que deu certo Pra aquela galera que era entusiasta de Ark Evolved E quer começar tudo de novo Relembrar o conteúdo E agora graficamente de uma forma diferente O jogo é ruim? Não é ruim Tem problemas de desempenho? Tem problemas de desempenho Eu, inclusive, devolvi o meu Porque eu acho que 200 pilinhas lá é muito caro pro game E da forma com que ele estava naquela ocasião que eu comprei Logo no lançamento Não valia a pena Mas isso é uma opinião minha Eu não vou crucificar o game só por causa que tem esses problemas Eu acho que a galera que tem a sua 4.090 Ti Aí tá conseguindo jogar o game E tá conseguindo aproveitar Sorrita! Então Ark Ascensão deu certo, sim Mas, obviamente, nunca vai alcançar o número de jogadores do Evolved, galera Começa assim, até porque o Evolved foi um jogo praticamente de graça Quem não pegou na Steam, pegou na Epic E não foi uma quem só, né? Foi pra mais de 10 O que me estranha é que nós não temos servidores oficiais de Evolved Podia ter continuado alguns servidores, né galera? Combinamos A MS, a MS não, a MS é do Tera É tudo real, tudo Mas a nossa WiiWit Card aí Eu acho que rateou feio em não manter pelo menos um certo número de servidores De Ark Survival Evolved Porque foi um jogo que deu muita grana, sim A explicação deles é que os servidores estavam muito caros Na casa de 600 mil dólares Lançar os servidores de Ascensão Entendo e não entendo Porque dinheiro esses caras têm Porque Evolved foi um dos jogos que fora comparado com Minecraft, galera Que é, na minha opinião, o maior jogo de todos os tempos E mais conhecido Inclusive acima de GTA aí GTA V, GTA San Andreas E essa franquia incrível que é GTA Essa é a minha opinião Ascensão deu certo, sim Mas não é pra todos os jogadores O problema de desempenho é o que trava E o que eles prometeram Que a Engine 5 ia ser mais sustentável Conseguiram entregar isso E aí que tá o principal problema Mas Ark Ascensão é Ark Evolved Então não tem como ser ruim É bom, sim Mas provavelmente não foi pra mim e não foi pra você Então, tranquilo E se você tá jogando, curte o game que vale a pena, sim O nosso último assunto é de Sons of the Force Que é um jogo que foi lançado como continuação Do nosso famoso e querido The Force É a continuação Nós revivermos aí os nossos canibais Aquela play que dá uma inserção, né Um dinamismo completamente diferente A play de sobrevivência É um jogo que foi muito rentável Ele está encabeçando as listas Dos mais rentáveis possíveis Do ano de 2023 e 2024 Isso me chamou bastante atenção Então eu concordo Porque The Force é aquele game Pra você aproveitar Sim, pra você não perder nenhum detalhe Das nossas plays aqui Inclusive eu tenho uma série bem completa De The Force Que passou por todas as fases do jogo Construção, gameplay, história, lore Combate Tudo isso pra você aqui no canal Então The Force é um jogo excepcional E Sons of the Force é melhor ainda E mais lucrativo ainda Acredite, tá? Esses são os três recadinhos Que eu queria deixar nessa sexta-feira Pra você E eu estou esperando ansiosamente O nosso amado 7 Days to Die E sua próxima atualização Eu acho que é a A21 Se eu não me engano Que tá numa experimental Que vai trazer mudanças bem significativas Em relação ao gameplay do jogo Ele promete várias melhorias Mais inserção de conteúdo Mais imersão de conteúdo E eu tô bem ansioso Pra essa nova versão 7 Days to Die É um game que tem prometido E cumprido as suas melhorias É um game que tá há anos e anos Na sua alfa E agora provavelmente será lançado Já com essas novidades Estou bem ansioso E jogarei esse super game Gostou dessas novidades? Então dá curtida aí Mete o teu like E se inscreve no canal Se você quiser Pra mais conteúdos assim como esse E vamos aí ver E curtir o que vai acontecer No mundo dos games Nos próximos momentos Até!